Até o Campari tá namorando, né? Que bom, viva o Campari. Diz que o Campari tá namorando uma tatuada, né? Não era ele que dizia que mulher tatuada, não. Cara, não, o Campari, ele é desconstruído nesse sentido, assim. Ah, é? É brincadeira aí, o Thiagão, parceiro nosso, o que acontece? O Thiago, ele tem tatuagem. Ah, ele tem? Não, mas peraí. Ele tem tatuagem, ele gosta de negócio de mapa astral, signo, astrologia, pra caramba. Ué, então ele é todo desconstruído. Ele conversa com essas mulheres mais moderninhas, assim, tipo, de boa, assim. Ele tem um círculo pra esse lado. Ah, entendi. Entendeu? Não, eu defendi ele hoje. Eu falei, gente, olha que coisa, o amor, vive o amor. Ah, e a internet tá em tensão descida porque ele apareceu namorando, véi. Não, e as mulheres, você viu as feminazis morrendo de raiva? O que elas têm a ver que ele tá namorando? Eu vi um bando de menina tendo um ataque. Eu falei, gente, é tudo mulher solteira, né? Não tem uma. O que incomoda que o cara tá namorando, ele tá feliz, viva ele. Eu te falei, né, eu vi um vídeo maravilhoso. Ou eu vi um vídeo dele maravilhoso. Eu sempre achei meio bobo. Essa coisa que ele fala da idade, que mulher... Eu falei, olha só que mulher depois do 30, nada, que mulher tatuada. Eu falei, ó, que bom, a vida vai ensinar ele que é um bando de besteiro que ele tá falando. Mas eu vi um vídeo dele que eu achei ótimo, que ele falou. Você quer saber se o cara é bom? Vai olhar quem ele segue na internet, entendeu? Se o seu namorado ou sua namorada... E ele disse que pra homem fazer isso com a mulher também. Se tiver só mulher pelada, corre que é roubada. Se a sua mulher tiver seguindo só garotão, pode que é roubada. Eu falei, concordei com esse campário. Por quê? As nossas escolhas, inclusive na internet, elas dizem muito sobre a gente. É o que a gente consome. Com toda certeza. Você ia gostar da sua mulher só tivesse homem, 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 homem? Não, jamais. Você vai falar, amor, pera aí, você já ia começar, né? Eu concordei com ele, ele fez um vídeo, é um vídeo inteligente. Eu não sei por que a internet tá enchendo o saco do campário. Eu vou te confessar que eu via vídeos dele que eu achava muito... A história do banheiro, né? Ah, não. Se a mulher vai no banheiro e demora mais no banheiro. Uns vídeos idiota. Olha que ele me dá um sonho enorme. Ele tinha, a gente conversou depois, o que acontece? Você tá no podcast, você tá falando pra não sei quantas pessoas. Você tem que dar um exemplo, que é tipo um exemplo extremo. Entendi. Pra todo mundo entender. Ah, então ele gostava de te chocar. É, tipo assim, é pra todo mundo entender. Ele tá querendo dizer o seguinte, se a mulher falar que vai no banheiro e ela tá demorando 10 minutos no banheiro, ela tá fazendo alguma outra coisa dentro desse banheiro. Que é conversando, mandando mensagem. Ele quis dizer isso, entendeu? Ah, entendi. Mas assim, ele deu um exemplo que é extremo, pra ficar bem claro. Entendi. Mas assim, tem umas paradas que as mulheres falam também. Hoje em dia o homem não pode usar bermuda. Tá sabendo dessa? Não, por quê? É, homem fraco. É homem moleque. Não é homem de verdade. Ah, gente. Pelo amor de Deus, no Rio de Janeiro, o homem vai usar o quê? Faz 70 graus. Tem que usar bermuda. É, então. Aí, homem não lava a louça. Entendeu? Como não? Homem não lava a louça, pô. Isso tira a energia masculina dele. Ah, para. Pelo amor de Deus. As mulheres estão assim também, entendeu? E aí tem o contrário. Tem as mulheres que falam assim, é... Coisas que me passam uma vibe meio gay em homens. Aí, tipo, é o cara jogar videogame. Não pode jogar videogame. Todo cara... Todo não, peraí, minto. Vários homens que eu já namorei, inclusive que eu já casei, adoravam jogar videogame. Sabe o que é isso? Relaxa a cabeça. Relaxa o homem que trabalha muito. Chega lá, é igual, fica. Isso relaxa. Isso aí, quem fala uma sandice dessa é idiota, né? Ah, mas então vai namorar o filho do... Olha, mas o Elon Musk fazia o quê quando ele estava trabalhando pra caramba? Ele até hoje, ele gosta, ele falou, todo nerd gosta. Bom, o moleque fala isso, é um moleque que não deve... Não sabe, não conhece o homem. Homem não tem tempo pra jogar videogame. Se você está jogando videogame, ele devia estar se preocupando com ganhar dinheiro, com o futuro dele. Homem de verdade não tem nem tempo pra isso. É uma forma de relaxar, isso é ridículo. Isso é uma forma de relaxar. Os nerds todos jogam, nerds não jogam. Cada um sabe. Isso aí é baboseira. O que você está jogando?